Um brinquedo vai e vem, uma bola, um jogo de damas feito com tampinhas de antibióticos, além de outros equipamentos já conhecidos da fisioterapia. Esses aí são os remédios para uma espécie de coquetel de ânimo e reabilitação para os pacientes internados no Hospital de Urgências de Goiânia. Claro que tudo é muito bem higienizado antes de ser levado para os leitos. O trabalho envolve uma equipe multiprofissional, com fisioterapeutas, psicólogas. A partir do momento que o paciente é ativo no processo de hospitalização, ele responde muito melhor com o fortalecimento de vínculo com a equipe. Com toda essa interação, os resultados vêm, porque o paciente se coloca ativo no tratamento, ele se dispõe e o seu corpo responde, usando assim menos medicação. O tempo mínimo de internação aqui no Hugo costuma ser de uma semana. Tem pessoas que chegam a ficar até um ano. Esse trabalho já existe há algum tempo e a equipe percebeu que quanto maior a frequência, menor o tempo de recuperação. Ficar internado é só uma cama, 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 então isso ajuda muito. A gente consegue melhorar tudo isso, ganhar força muscular, promover um ganho de amplitude de movimento, movimentos de pinça, movimentos mais específicos para o paciente. Um paciente acamado perde músculo muito rápido, fica com os movimentos cada vez mais comprometidos. E aí, para que eles tenham ânimo, os exercícios já são pensados como brincadeiras. A gente levanta o histórico de vida desse paciente e traz para ele brincadeiras que sejam significativas. Apesar de haver, sim, desafio para cada paciente com novidades, mas é muito bom misturar a história de vida do paciente com a nossa equipe. Ele fica mais animado, mais participativo e isso melhora até mesmo o tempo de internação do paciente, que ele acaba saindo mais rápido e indo para casa. Pode até bater aquela preguicinha de começar, afinal, se com saúde a gente já tem, imagina, doente. Mas depois da primeira sessão, todos mudam de ideia e de disposição. Ajuda tanto na recuperação quanto no dia a dia aqui, porque enfrentar o dia a dia aqui não é fácil, não.